E liga Dona Izepe, amigos de verdade sempre E liga Dona Izepe, amigos de verdade sempre Lembra quando a gente se encontrou pela primeira vez? A gente se abraçou, correu pulou e tudo ficou bem Mas quando alguém tá triste, a gente se ajuda pra melhorar Um carinho gostoso, um abraço, um amigo faz a dor passar Liga Dona Izepe, liga Dona Izepe, amigos de verdade sempre A gente se encontra pra melhorar